O R.N. No Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o professor Assis Maia. Bom dia, professor. Bom dia, tia. Hoje a gente fala, enfim, sou professor universitário, mas também de cursinho preparatório para concursos. E a gente tem visto, principalmente do ano passado para cá, uma mudança de comportamento, até mesmo na expectativa dos chamados concurseiros. Inicialmente, por uma questão de falta orçamentária, os concursos foram diminuindo, quer seja na esfera federal, estadual ou mesmo municipal. Agora também por uma mudança de legislação, onde se valoriza muito a questão da terceirização. Enfim, nesses cursinhos preparatórios, como é que está sendo visto essas mudanças, essas transformações aqui no país? Bom, nós vivemos um período de crise e essas crises terminam por gerar especulações em vários segmentos, dentre eles o concurso público. Se nós olharmos o quadro de expectativa que se tinha ainda em 2016, era que 2017 fosse um ano terrível para o concurso público. E ele não vem se mostrando assim. Ele não se mostrou assim. Nós tivemos concursos nas áreas municipais, nas áreas estaduais e na área federal também. apesar de toda essa dificuldade orçamentária, apesar de toda essa dificuldade normativa, legislativa, com a criação, por exemplo, da lei da terceirização, que pode, de alguma maneira, influenciar o âmbito público, mas que não tem ainda repercutido efetivamente numa diminuição considerável como se imaginava em relação aos concursos públicos. E toda crise é sazonal. Isso passa, esse momento vai passar. Essa dificuldade vai passar. E as coisas tendem a se estabilizar. De uma forma ou de outra, as coisas tendem a se estabilizar. A gente até comentava que fazer concurso público, ele de um tempo para cá, virou algo profissionalizado, porque houve um aumento da procura das pessoas, que transforma num concurso até mesmo um projeto de vida, que ela dedica ali dois anos, às vezes três, quatro anos, para realmente conseguir passar em um concurso público. É uma decisão de vida, indiscutivelmente. O nível profissionalizante que a gente tem hoje na estrutura dos concursos públicos, nos obriga a levar a coisa muito a sério, fazer o que eu chamo de jogar o jogo de gente grande. Se por um acaso a pessoa hoje ingressar apenas com a ideia de que não é suficiente dar uma estudadinha, como alguns dizem, para conseguir o êxito, isso não é verdade. A aprovação hoje em concurso público envolve acesso a conteúdo, isso é um fato, envolve técnicas de estudo para otimizar, fazer muito em pouco, e envolve também um controle emocional, uma estrutura de fortalecimento, elevando a autoconfiança durante toda a jornada, durante todo o processo de preparação, durante a semana que antes sai da prova, uma semana muito importante, e no dia da prova a gente tem casos, situações concretas de pessoas que até conseguem acesso ao conteúdo, estuda toda a matéria, promove a revisão adequada, faz as questões como tem que fazer, mas simplesmente por uma autossabotagem, por razões que a pessoa ainda não sabe, não consegue um êxito efetivo na realização, no concretizar, no fazer a prova, erra gabarito, chega atrasado na hora da prova, é inconcebível alguém chegar atrasado num concurso público, em qualquer que seja o processo seletivo, dá o famoso branco, a ansiedade é muito grande, as pressões são grandes, externas ou internas, então tudo isso precisa ser trabalhado. Então, acesso ao conteúdo é importante, é, as técnicas de estudo para possibilitar com pouco tempo de estudo, seja no dia, seja no global, e a questão do controle emocional, são os três pilares essenciais para quem quer ser exitoso em concurso público. A gente sabe o que muda realmente, transforma a rotina daquelas pessoas que decidem fazer um concurso público, diante daquelas que não tomaram essa decisão e que preferem continuar no seu emprego, que está na sua rotina e que tem. E aí, nesse aspecto, eu queria uma opinião, senhor, acerca da importância das pessoas que estão em torno desse concurseiro e como elas podem ajudar ou como elas, às vezes, até mesmo atrapalham, quer seja a família, um namorado, uma namorada, os amigos, né, que tinham o hábito de conviver com aquela pessoa e que agora a pessoa acaba se afastando. É, é uma decisão de vida, como você já tinha mencionado, muito corretamente, Diago. Quem faz concurso público, isso vale também para quem se prepara para o exame da OAB, e isso vale também para quem se prepara para o Enem, estamos chegando aí próximo ao Enem, a pessoa tem que viver um mundo próprio. Ela vai viver durante um período um mundo que é só seu. E, para tanto, é uma jornada e muitas das vezes isolada, para tanto, ele tem que tomar decisões de afastamento. Ele vai se afastar, notadamente, dos amigos durante um determinado período, ele vai se afastar de uma vida social um tanto quanto e, às vezes, desregrada, e ele vai ter que ter uma colaboração imensa, de fato, de quem está no seu entorno, uma colaboração imensa da família. E, para tanto, se a família não atrapalhar, ela já está colaborando bastante. Em determinados casos, isso implicará em uma decisão afetiva, uma reunião, uma conversa aberta, uma conversa franca com os pais, com os irmãos, com os filhos, nos relacionamentos mais próximos, esposo, esposa, namorado, namorada, porque é preciso fazer, sim, um sacrifício bem entendido, que não é de sofrimento, mas um sacrifício no sentido que você precisa abdicar de algumas coisas, de prazeres temporários, para um benefício maior, para um benefício que eu diria perene, para um benefício definitivo. Então, é um momento só de isolamento, um período de afastamento de uma vida que é vivida no normal das coisas, com um convívio social muito afetivo, em razão de um benefício muito maior que virá. Você falava a respeito de autossabotagem, e, claro, que quando uma pessoa próxima da gente, uma pessoa querida, decide fazer um concurso, a gente entendendo que é algo bom, ninguém quer atrapalhar, mas acaba nessa questão da, primeiro, autossabotagem, a própria pessoa cometendo coisas que dificultam esse processo de passar no concurso dela. E depois, a família também. E eu queria que você comentasse um pouco mais de como as pessoas, elas mesmas se atrapalham, e como as famílias querem tanto bem a ela, acabam também, às vezes, atrapalhando. As dificuldades emocionais, e eu trabalho hoje muito com inteligência emocional nessa área de concursos públicos de OAB e do Enem, elas são emocionais que vão, muitas das vezes, talvez na maioria das vezes, para a primeira infância dessa pessoa. Pessoas que foram criadas num quadro de proteção extrema, por parte dos pais, com a melhor das intenções, os pais tinham, evidentemente, se tornam pessoas inseguras. Pessoas que não tiveram as validações necessárias, por sua família, no sentido de comemorar cada vitória, ainda que pequena que fosse, elas tendem a ser pessoas inseguras na caminhada, enquanto adultos. Essas pessoas terminam por fazer atos, ou praticar determinadas condutas, que geram reflexos muito difíceis na preparação para o concurso, e na prova em si. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que tem essas dificuldades. Identificar e anotar, através dos insights que vão surgindo para cada uma delas, quais são as razões principais das suas dificuldades, quais são os motivos, qual foi a conduta do meu pai, qual foi a conduta da minha mãe, do meu irmão, de um familiar, de um professor que eu tive quando pequeno, que me gerou dificuldades para hoje. Então, isso, ao trazer a consciência, ao trazer a vida real, essas dificuldades, é o primeiro grande passo para você reverter esse quadro, para você mudar esse seletor e poder se fortalecer. Não há como se comparar pessoas no âmbito do concurso público, porque cada um tem suas características próprias, tem suas próprias dificuldades, sua própria vivência. O que a pessoa tem que fazer é comparar com ela mesma, nas situações anteriores. Estou melhorando? Como é que eu estava ontem? Como é que eu vou estar amanhã? É essa a ideia geral que faz com que cada um se fortaleça nessa caminhada. Que não precisa ser de sofrimento. Não precisa ser de sofrimento. Para passar em concurso público, eu tenho que sofrer. Não, você vai ter que abdicar de alguns prazeres, é bem verdade, mas essa jornada pode ser prazerosa, ela pode trazer satisfação, sim. É isso, eu agradeço a participação do senhor hoje aqui no RN no A, trazendo informações que, às vezes, a gente nem percebe que está cometendo, que pode dificultar essa caminhada, como você falou, não precisa ser dolorosa. Ela tem, claro, que se abdicar de algumas coisas. Trabalhando com metas, com objetivos definidos, você conseguindo superar isso, você vê que é prazerosa essa caminhada, essa jornada. Muito obrigado.